A Caixa Econômica Federal vai liberar novos saques do FGTS e também a primeira parcela da terceira fase do auxílio emergencial. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Maurício de Almeida explica pra gente quem recebe hoje. Maurício, bom dia! Olá Renata, bom dia! Hoje a Caixa vai depositar a primeira parcela da terceira fase do auxílio emergencial de R$ 600,00 para quem nasceu no mês de janeiro e se inscreveu no aplicativo e foi aprovado para receber o benefício. Cerca de 400 mil pessoas vão ter o dinheiro creditado hoje. O calendário de pagamento da terceira fase do auxílio vai chegar até o dia 18 de julho e segue o mês de aniversário do trabalhador. Nesse terceiro lote, quase 5 milhões de brasileiros vão receber o auxílio. Até o momento, a Caixa já pagou mais de R$ 112 bilhões. E hoje também vai ser creditada a parcela do FGTS emergencial para quem nasceu no mês de fevereiro. O valor pode chegar a até R$ 1.045,00, que nasceu em março e vai receber na próxima segunda. Cerca de 60 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados pelo pagamento do FGTS emergencial. Renata? Tá certo, Maurício. Obrigada pelas suas informações. Só isso.